Fala pessoal, Cleiton Wagner na área trazendo mais um videozão pra vocês Pra vocês que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal Cleiton com 2N Oficial, tá aparecendo aqui embaixo Cleiton com 2N Oficial, me segue lá no Instagram, me dá essa moral e vamos que vamos! Vamos juntos! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jornal Bezerra, essa relíquia Muitos de vocês vem pedindo no canal Cleiton Mostra D20 Pessoal, acabamos de encontrar aqui no feirão, o carro tá impecável, viu pessoal? Presta atenção nesse carro, muito conservado pelo ano O carro é a diesel, 93 é o ano do carro, pessoal Dá uma atenção no interior desse carro, pessoal Muito conservado pelo ano Direção hidráulica, pessoal Olha lá pessoal, que bacana Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro Dá uma atenção nos pneus, pessoal Muito novo Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? 60 mil É o valor do carro 60 mil reais, pessoal Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Olha a carroceria do carro É nova, pessoal Muito nova, pessoal Ele vai abrir o capu Eu vou mostrar o motor do carro Pra que vocês possam ver melhor Pessoal, esse carro é pra pessoa exigir É pra pessoa que quer um carro Sem nada pra fazer Olha lá, pessoal O homem já ligou o carro, viu? Ô, irmão Abre o capu do carro, irmão Olha lá, pessoal Que coisa linda, pessoal Dá uma atenção nesse motor Muito show de bola O motor é cedinho O motor é novo, pessoal Ô, irmão Esse carro é tão original, irmão Tão original, pessoal É como ele falou mesmo É uma relíquia É muito novo Olha lá, pessoal Vale a pena mostrar esse carro O carro tá show de bola Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Você vai falar que veio pelo canal Olha o contato do homem É o 997830210 Pessoal, se interessou pra esse carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra Esse Sandero Pessoal, o carro tá novo, viu, pessoal? Muito novo pelo ano 2014 é o ano do carro 1.0 é a motorização Eu vou mostrar motor Vou mostrar mala Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver Se o carro tá novo ou não Pessoal, olha lá, pessoal Dá uma atenção na mala desse carro Muito bacana Olha isso Muito novo, pessoal O carro chega tem cheiro de novo Pra vocês aí que estejam à procura de carro Semi-novos Em bom estado de conservação Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Dá uma atenção no interior desse carro 51.000 é o KM do carro, viu, pessoal? Olha lá Muito conservado pelo ano O carro é completo, viu? O Dano tá me informando aqui Que esse carro é muito completo É o primeiro dono, né? O único dono, né, irmão? Completaço Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá, pessoal É o 988554019 Se interessou por esse carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra Esse Gol G4 2013 é o ano do carro 1.0 é a motorização O carro tá muito conservado pelo ano O dono tá me informando aqui Que o carro é completo O carro... Qual, irmão? Esse carro tem manual Chave reserva Boca fiscal Pessoal, é só vir, viu? É aqui no Feirão da Jornal Bezerra Em Recife, Pernambuco Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Sabe o KM do carro, irmão? 84.000 84.000 É o KM do carro, viu, pessoal? As bancadas tudo inteirinho aí Muito conservado Pra vocês verem que tem interesse Esse tipo de carro Pessoal, acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Dá uma atenção no motor do carro Muito bacana Mas a pergunta é que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro, irmão? 23.500 reais, pessoal Isso mesmo 23.500 reais Você leva pra casa Esse Gol G4 2013 Completo 1.0 O homem vai abrir a mala do carro Pra que a gente possa ver melhor Olha lá, pessoal O pneu do estepo não foi na do show, não O pneu do estepo nunca foi no chão O dono tá informando aqui, viu, pessoal? Realmente O pneu é zero É novo Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal Olha lá, pessoal É o 9 97830210 Pessoal Se interessou com esse tipo de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão Na Jornal da Bezerra Esse Grand Siena Tetra Flu Pessoal É o gás de fábrica Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal Cleiton Mostra a Grand Siena Pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Ô irmão Qual o ano do carro? 2013 2013 E a motorização? 1.4 1.4 Ó 2003 é o ano do carro 1.4 é a motorização O carro tá muito conservado pelo ano Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Muito conservado pelo ano Olha lá, pessoal Muito conservado Mas a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? 30 mil reais, pessoal Isso mesmo 30 mil reais Você leva pra casa Esse Grand Siena 2013 Tetra Flu Completaço Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá, pessoal Se liga no contato do UMI É o 9 8855 4019 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão Da Junabiserra Esse Peugeot 206 2005 é o ano do carro 1.6 é a motorização O carro é flexo O carro é completo Viu, pessoal? O carro tem jogo de roda Aro 15 5 pneus novos Muito conservado As bancadas em couro Eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal Olha lá Dá uma atenção nesse carro O carro tá muito nervoso Olha lá, pessoal Placa Mercosul Você não já vai ter aquele curso Com placa Porque a placa já é Mercosul Olha lá, pessoal Dá uma atenção por dentro desse carro Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? 10 mil reais, pessoal Isso mesmo 10 mil reais Você leva pra casa Esse Peugeot 206 2005 1.6 Completado Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá, pessoal Se liga no contato do UMI É o 98449 9941 Pessoal Se interessou pra esse carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabei de encontrar aqui no Fernando Ajonabizerra Essa Kombi 2007 é o ano do carro 1.4 é a motorização É a famosa Kombi Cara Preta, pessoal Um inscrito do canal Falou comigo no Instagram Cleiton Mostra a Kombi Cara Preta 2006, 2007, 2008 Pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão 2007 é o ano do carro, viu? O carro tem kit e gás Legalizado Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, pessoal O interior do carro 2007 é o ano 1.4 é a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Acabamos de encontrar aqui no Feirão Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? R$ 19.000, pessoal Isso mesmo R$ 19.000 Você leva pra casa Essa Kombi Cara Preta 2007 Com GNV Legalizado Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que veio pelo canal Olha lá, pessoal É o 981526769 Pessoal Se interessou É só vir Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão Da Jana Bezerra Esse Ford Ka 2013 é o ano do carro 1.0 é a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo Cleiton Mostre a Ford Ka no canal, pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão E já estamos mostrando pra vocês Primeira mão Olha lá, pessoal Muito conservado pelo ano Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor O carro tem ar-condicionado O carro tem alarme Pessoal É só vir É aqui no Feirão Da Jana Bezerra Em Recife Pernambuco 82 mil É o KM do carro Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal, pessoal Acabamos de encontrar, viu Olha lá, pessoal Muito conservado pelo ano Mas a pergunta aqui não Qual o valor do carro, irmão? 19 mil reais, pessoal? 19 mil reais, pessoal Isso mesmo 19 mil reais Você leva pra casa Esse Ford Ka 2013 1.0 com ar-condicionado Interesse de interesse Esse Astra Deveria ter um PIX Eu quero te ajudar Pessoal, eu vou disponibilizar aqui Não tô pedindo, pessoal Por Deus, viu, pessoal? Mas eu vou botar aqui Porque muita gente Chega aqui no Feirão Querendo nos ajudar E tem que vir aqui Pra poder nos ajudar Eu botando o PIX aí Como vocês estão pedindo Vocês já vão poder fazer aí Alguma transferência Do valor que vocês quiserem Beleza, pessoal? Tô aqui pra trabalhar Minha vida foi essa Até hoje eu trabalho Ralando lá Como vocês sabem Porque eu trabalho Com venda de água mineral Não tenho vergonha Do meu trabalho Jamais Mas como vocês Vêm pedindo bastante Chega aqui o pessoal Cleito, cadê o PIX? Tem que botar um PIX Pessoal, vou disponibilizar aqui Caso tenha interesse De nos ajudar É só depositar aí Nesse PIX Que eu vou colocar na tela Beleza, pessoal? Irmão Marco Chega no Feirão Chega no Feirão Chega no Feirão Não tomou uma aguinha Do coco do irmão, meu irmão? Não fez nada na vida Não fez nada, pessoal? Acabamos de encontrar Aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Siena 2009 é o ano do carro O ponto zero É a motorização O carro é completasso Viu, pessoal? O dono tá informando aqui Que o carro é completasso Olha lá Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Pessoal, olha o interior do carro Muito conservado pelo ano Mas a pergunta que não quer calar, Cleito Qual o valor do carro? Olha lá, pessoal R$16.500 Isso mesmo R$16.500 Você leva pra casa Esse Siena 2009 1.0 Completasso Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal Olha lá, pessoal É o 98553 9378 Pessoal Se interessou Para esse tipo de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Esse Corsa Windy 95 é o ano do carro Viu? Olha lá, pessoal Que bacana O carro é básico O preço vocês já estão vendo lá É R$6.500 O dono vende O dono troca O dono faz qualquer negócio aqui com vocês Pessoal É só vir Olha lá, pessoal Que bacana Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver Pessoal Acabamos de chegar aqui no feirão E já estamos encontrando aqui Diversas ofertas aqui para vocês Mas é como eu sempre falo Pessoal Eu não sou mecânico Eu estou aqui para mostrar carro Caso haja interesse Traga um mecânico de confiança Para checar o carro Ver documentação E etc Pessoal Olha o interior do carro Olha lá, pessoal R$6.500 Você leva para casa Esse Corsa Windy 95 básico Pessoal Eu vou deixar o contato Caso haja interesse Fala que vem pelo canal Olha lá, pessoal Se liga no contato do homem É o 98553 9378 Pessoal Eu vou deixar o Instagram dele Para que vocês possam Acompanhar também, pessoal É MJ Underline Veículos Beleza? MJ Underline Veículos Pessoal Se interessou com esse carro Fala que vem pelo canal E tamo junto O feirão da Jona Bezerra É assim, ó Já estamos aqui, viu Estamos aqui representando Para vocês aí, ó Que tem interesse De vir aqui no feirão É desse jeito, pessoal É o feirão da Jona Bezerra É Recife Pernambuco Chegamos no homem, viu É o seu brito da calota Pessoal Pra vocês aqui compram um carrinho Tá sem calota Fica perreado aí Eu vou comprar minha calota Onde? É só vir no homem Calota é boy aqui É o seu brito da calota Bom dia, seu brito Tamo junto É só procurar o homem Pessoal Precisou de calota É só vir no homem Que ele tá aqui Pra fortalecer Olha lá, pessoal Tem diversos itens Aqui no feirão Tem sandália Tem motor Pessoal Eu vou dar uma passadinha Rapidinho aqui Pra que vocês possam ver melhor Olha lá Mas, Cleiton Meu carro tá sem escape Pessoal Tem escape Tem de tudo aqui no feirão Pessoal É só vir Chegamos no homem É o irmão da bota Pessoal Tamo aqui com o homem É Adriano do som Representando aqui no feirão Olha lá, pessoal Tem jogo de roda Pessoal Pneu pra carro de mão Pneu pra carroça Tem de tudo aqui no feirão Olha lá, pessoal Dá uma atenção Vem pra cá Vem pra cá É o feirão da Jona Bizerra É Recife, Pernambuco É o canal Cleiton Wagner Representando aqui pra vocês, pessoal Nos dá essa moral Nos dá essa força Nos ajuda, pessoal Nos ajuda a fortalecer O canal é de Recife É de Pernambuco Com fé em Deus Vai chegar muito longe Um certo dia Eu pedi pra uma pessoa Se inscrever no meu canal O cara falou assim Oxe, irmão Eu vou me inscrever, não Canal de Recife não cresce, não Pessoal Não cresce pra aquele Que Deus não coloca a mão Aquele que Deus coloca a mão O canal dispara Feito um foguete O canal vai embora, pessoal E estamos aqui trabalhando Também eu quero agradecer As lojas aí As lojas parceiras Que ligam pra mim Fala comigo no Instagram Cleiton Vamos fazer uma parceria, pessoal Eu tô me organizando, pessoal Eu tô me organizando Pra começar a fazer As parcerias por aí com vocês Mas desde já Eu só tenho que agradecer A vocês pelos convites As lojas Loja de película Loja de escape Loja de farol Que entrem em contato Comigo no Instagram Me chamando pra fazer comercial Quem diria, hein? Quem diria, pessoal? Eu só tenho que agradecer Meu Deus O todo poderoso Que tá no céu Pessoal Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado De coração Pelo fortalecimento Que vocês têm me dado Eu tô aqui, pessoal Tá chegando a hora Tá chegando a hora Eu só tenho que agradecer O YouTube Tá começando agora O nome do meu canal É Bora É logo ali Visitar a minha pizzaria Que eu tenho uma pizzaria Em Porto de Galinha Você tá convidado Pra conhecer a minha pizzaria Também conhecer Porto de Galinha Em Galinha Que eu vou mostrar pra vocês As belezas de Porto de Galinha Os pontos turísticos De Porto de Galinha E Porto de Galinha, pessoal Tem muita beleza É um lugar fantástico Um lugar sensacional Um lugar muito bonito Você precisa conhecer, amigo Eu vou chegar lá, seu Augusto Deus abençoe E tamo junto Obrigado, meu amor Acabamos de encontrar Aqui no Ferão Nossa Senhora Essa fã 160 2016 É o ano da moto 160 a cilindrada Pra vocês aí Que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar Aqui no Ferão Olha lá, pessoal Muito conservada Pelo ano Mas a pergunta Que não quer calar, Cleiton Qual o valor da moto? 8.500 reais, pessoal Isso mesmo 8.500 reais Você leva pra casa Essa fã 160 Vamos de encontrar Aqui no Ferão Da Jornal Bezerra Essa start 2018 160, pessoal 36.000 Caymmel Rodado O único dono, viu? O dono tá me formando aqui A moto tá muito Conservada pelo ano Mas a pergunta Que não quer calar, Cleiton Qual o valor da moto, irmão? 11.500 reais, pessoal Isso mesmo 11.500 reais Você leva pra casa Essa start 2018 Dezoito 160 Com 36.000 O Caymmel Rodado Vou deixar o contato Viu, pessoal? É o 9 8743 19.500 reais O ano da moto 2013 é o ano da moto 125 é a cilindrada Pessoal, pessoal? A moto tá muito conservada Pra vocês que vem em busca Aqui no Feirão da Jornal Bezerra Mas vai ver agora, pessoal? É aqui no meu canal É o canal Cleiton Que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda, pessoal? Qual o valor do carro? Qual o valor do carro? Eu vou falar Mas antes eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver comigo Olha lá, pessoal Que coisa linda Muito bacana Olha o interior do carro, pessoal As bancadas em cor O carro é automático, pessoal Olha lá Muito show de bola Mas a pergunta Que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? Pessoal Fiquem surpresos O dono me falou agora Que esse carro Ele não vende, pessoal Ele não vende Esse carro Porque esse carro Tem um valor sentimental Muito grande Eu pensei que era pra vender Mas tá muito conservado Pelo ano E ele até brincou Cleiton 60 mil Eu vendo esse carro Olha o motorzão Dessa pala Misericórdia, pessoal Muito conservado É uma verdadeira relíquia Eu tava ali O pessoal Mostra lá, Cleiton Mostra lá aquele carro É 20 mil reais 20 mil reais Eu corri pra mostrar pra vocês Mas quando eu cheguei aqui Não, Cleiton Esse carro não é pra vender Mas se vier com 60 mil Eu vendo Olha lá, pessoal É muito show de bola Ele só vem com esse carro aqui, pessoal Pra passear Pra mostrar o carro, né A relíquia que ele tem E realmente, pessoal Merece, viu Merece você Tá passeando com esse carro Porque esse carro Não faz vergonha É um carro topado Vamos juntos Acabamos de encontrar aqui no Feirão Mais um inscrito do canal E o homem vai mandar uma rima aí pra nós Pode mandar, irmão Pode acreditar Mato diretamente de lá Irmã sou de Recife Outro sou de Potiguar Potiguar Natal Na moral e a união A paz, a humildade É o que voga, irmão Valeu Tamo junto Tá chegando a hora A hora mais importante É a hora do abraço Pessoal Tamo aqui todos os domingos Em busca de carros e motos pra vocês Então não deixa de fortalecer nós, pessoal Chegamos aqui, ó Chegamos no irmão Marco O irmão do Coco Se chegar no Feirão Todo mundo aguinha de pouco, meu irmãozinho, crente A gente não fez nada na vida Não fez nada, pessoal E tamo junto Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Mamã Hoje tem muito abraço aqui, viu Vamos lá, vamos lá Ó Josenildo pediu pra mandar um abraço Pra Garanhuns Aí, Josenildo Um abraço pra Garanhuns Um abraço, Josenildo Um abraço, Garanhuns Deus abençoe Tamo junto Vamos mandar um abraço agora Pra Rodrigo de Cruzes Aí, Rodrigo de Cruzes Um abraço e tamo junto Tamo junto, Rodrigão Deus abençoe Vamos mandar um abraço agora Pra Jensen De São Vento do Sul Aí, Jensen Um abraço e tamo junto Tamo junto, Jensen Deus abençoe, meu irmão Vamos que vamos Irmão Um abraço pra Severino Lá de Garassu Aí, Severino Um abraço de Garassu Tamo junto Tamo junto, Severino Deus abençoe Vamos que vamos Olha lá Olha lá, irmão Irmão, a hora passou rápido hoje, viu A hora voou O pessoal tá indo embora Mas a gente tá aqui Ó lá Vamos mandar um abraço agora Pra Salitre, Ceará Que assiste todos os vídeos Aí, Salitre Um abraço e tamo junto E vem aqui pro Ferão De nosso Pernambuco Tamo junto Vem conhecer o Ferão Olha lá Vamos mandar um abraço Pra Dênis Em Porto da Mata Sul Lá na Bahia Dênis Aí, Dênis Um abraço e tamo junto Chega aqui pra conhecer o Ferão Do nosso Pernambuco, Dênis Tamo junto, Dênis Deus abençoe, meu irmão Vem conhecer o Ferão Vem pra cá Olha lá, irmão Antônio Marcos Pediu pra mandar um abraço Pra sua esposa Simone Aí, Antônio Marcos Um abraço pra sua esposa Simone Simone E tamo junto Beleza, meu irmãozinho Deus abençoe Ó, irmão Vem pra cá Vem pra cá, irmão Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Vamos mandar um abraço Veja só, irmão Um abraço Pra June June Aí, June Um abraço, June Tamo junto, Dônio Deus abençoe, meu irmão Pessoal Acabamos de chegar aqui Nosso amigo Como é seu nome, irmão? Nosso amigo Corre Pessoal É o que eu falo pra vocês É o sorveteiro do amor É o sorveteiro do amor É essa energia Que nos contagia Tá aqui, pessoal Todos os domingos Aqui no Ferão Representando Pessoal, aqui É tudo de bom coração Então, chegou aqui no Ferão Tomou um sorvetinho Chegava no Ferão Não tomou uma aguinha De um pouco do irmão Não fez nada, pessoal Vamos mandar um abraço agora Pra Carlos Gabriel Aí, Carlos Gabriel Um abraço E vamos juntos Tamo junto, Carlos Gabriel Deus abençoe, meu irmão Ó, José Carlos Pediu pra mandar um abraço Pra bom conselho Pro pessoal lá de bom conselho Aí, José Carlos José Carlos Aí, José Carlos Um abraço E todos vocês Um abraço Um abraço Bom dia, meu amigo Tamo junto Ó aí, ó O inscrito do canal Nosso amigo Carlos Augusto Nosso amigo Carlos Augusto Representando Lá de Porto de Galinha Tamo junto Tamo junto Meu amigo Carlos Deus abençoe, meu irmão Olha lá, pessoal Que bacana Irmão Marco Luiz Henrique Pediu pra mandar um abraço Pra esposa dele Jaqueline Quem não perde Nossos vídeos Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique Um abraço Tamo junto Pro YouTube Deus abençoe Um abraço Um abraço Pra irmão Do Coco Olha lá Irmão Do Coco Tiago mandou Um abraço Pro senhor Tiago Tamo junto Tiago Tamo junto Tiago Deus abençoe Meu irmão Olha lá José Rodrigo Torres Mandou um abraço Pra nós dois Irmão José Rodrigo Um abraço A gente recebeu Seu abraço Obrigado Obrigadão Rodrigo Deus abençoe E tamo junto Vou finalizando Esse vídeo por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem não é inscrito É novo Tá chegando agora Caiu de paraquedas Já se inscreve Pra nos fortalecer Tamo junto Tamo junto Pessoa